Homem é o Caio Passo e o ZK, olha o Caio Passo Mó chave, mó breque, desse da BM, branca do couro, bege Elas fingem que me amam e nós só promete Palada e prazer na cama, cê se derrete E fica toda saciada Menos menor que nas antigas, não tinha nada Hoje tá de nave, quebra no seu coração Daquelas que antigamente só me falava não Admiro as votas que o mundo dá E as votas que você deu na minha mão Mas tá ligado né? Agora a Farias quer colar com nós Eu tô bem, tô sim, com tudo que eu mereço de verdade Dá pra me cortar nos dedos e pode avisar Que hoje é tudo no meu nome Manda um Uber na sua casa, se casa eu estiver com fome Eu tô bem, tô sim, com tudo que eu mereço de verdade Dá pra me cortar nos dedos e pode avisar Que hoje é tudo no meu nome Manda um Uber na sua casa, se casa eu estiver com fome Manda um Uber na sua casa, se casa eu estiver com fome E o Uber na sua casa, se casa eu estiver com fome Mó chave, mó breque, desse da BM, branca do couro bege Elas fingem que me amam e nóis só promete Paulada e prazer na cama cê se derrete E fica toda saciada Menos menor que nas antigas não tinha nada Hoje tá de nave quebrando seu coração Daquelas que antigamente só me falava não Admira as otas que o mundo dá e as otas que você deu na minha mão Mas tá ligado né? Agora várias quer colar com nós Eu tô bem, tô sim, com tudo que eu mereço de verdade Dá pra me contar nos dedos e pode avisar Que hoje é tudo no meu nome Manda um Uber na sua casa, se casa estiver com fome Eu tô bem, tô sim, com tudo que eu mereço de verdade Dá pra me contar nos dedos e pode avisar Que hoje é tudo no meu nome Manda um Uber na sua casa, se casa estiver com fome Manda um Uber na sua casa, se tiver com fome Manda um Uber na sua casa, se tiver com fome Que hoje é tudo no meu nome Obrigado.